Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom estarmos aqui na presença do Senhor, começando um dia de trabalho, não tinha como começar melhor do que na presença de Deus, cumprimentar com os pastores, né, amigos de Santa Catarina que estão aí, pastor Sérgio, pastor Nilton, Deus abençoe vocês, bom revê-los, demais pastores que estão juntos nessa comitiva, nós vamos cantar uma canção, eu e a Giovana, a gente está só marcando aqui o dueto o tempo inteiro, né, agora, né. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Com gemidos que palavras não podem explicar, ele leva ao Pai as minhas intercessões, quando dobra os meus joelhos, em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver, sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui, e quero o teu poder. Ó meu Deus, ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ah, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Reconhecendo a grandeza e a dependência dele, canta forte assim, ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal, como um sinal, como um sinal, que tu estás neste lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!